Bom dia titular para a Alheia Biblioteca, que é muito rusa Para esta programação que o Alheia se encontra perto Na minha mesa do Bom Prestão 20 dela 20 de rádio da pista E 40 a ratos É na hora, tênis Quando nós sabemos Que ele aí É um bloco de história, né Muitas histórias O Alheia Vai fazer o que? Obrigado.